Na cidade de Manhoaçu, foi desencadeada uma ação para combater o tráfico de drogas em alguns bairros. Aí, ó, trabalho da polícia. Trata-se de operação traineira da Polícia Militar e do Ministério Público. De acordo com as investigações, traficantes escondiam os entorpecentes em locais longe das áreas urbanas. A reportagem está aqui, pode balançar. Esta região de mata na cidade de Manhoaçu foi o principal local para atuação do GAECO durante a operação traineira. 25 alunos do curso de formação de soldado da PM de Ipatinga, no Vale do Aço, deram apoio. A área foi identificada pelas investigações como local de esconderijo de traficantes para esconder drogas. Nós temos informações de que parte dos entorpecentes fica escondido nessa mata. Nós estamos aqui utilizando dos cães de faro da Polícia Militar e a varredura também dos policiais militares pelos pontos onde nós fomos informados pela comunidade que possa estar escondido. Seis tabletes de maconha, 12 buchas da mesma droga, cigarros da mesma substância, mais de 50 porções de pasta base de cocaína, uma faca, balança de precisão e outros materiais apreendidos. Ainda segundo a PM, as ações vão continuar. Estamos ainda em diligências e buscamos, também esperamos por informações da população, comunidade bem, que nos vê agora aqui em atuação. Qualquer informação, faça contato através do 190, o seu sigilo será resguardado. E nós continuamos com as equipes aqui. Além de Manhoaçu, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade vizinha de Reduto. No total, quatro pessoas foram detidas. A operação também teve como objetivo apurar uma tentativa de homicídio registrada no bairro Santana, uma região de Morro, em Manhoaçu. A vítima foi um jovem de 24 anos e, de acordo com a polícia, ele estava sentado na calçada da casa dele quando duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram. O garupa efetuou cinco disparos de arma de fogo. Apenas dois acertaram o rapaz. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade e não corre risco de morrer. Ainda conforme a polícia, a vítima possui diversas passagens criminais relacionadas ao tráfico de drogas. Apesar dos trabalhos, os suspeitos da tentativa de homicídio, até o momento, não foram identificados. Ainda segundo a polícia, com os suspeitos presos, a movimentação do tráfico de drogas deve enfraquecer. A operação traineira faz referência ao tipo de cocaína utilizada pelos investigados, denominada peixe ou escama de peixe. Porque traineira é uma pequena embarcação de pesca destinada à utilização de redes como instrumento para capturar peixes. E aí o Miguel Cultura traduziu bem aí, ó.